Um olhar sobre a nossa independência, direto do terraço do Palácio Tiradentes. A origem da expressão arroz de festa. A dica de leitura da deputada Elica Takimoto. E o papel da educação inclusiva na construção de uma sociedade mais igualitária. Todos esses assuntos estão no nosso radar, que começa agora. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Radar Elerge, da Escola do Legislativo, produzido em parceria com a TV Elerge. Nosso primeiro quadro, Os Descaminhos da História, nós vamos mais uma vez falar sobre a independência do Brasil com o professor e historiador Douglas Libório. O professor vai nos trazer uma perspectiva bastante diferente, direto do terraço do Palácio Tiradentes. A independência do Brasil também foi um dos principais marcos para a construção do Palácio Tiradentes. O prédio é conhecido como um tipo de arquitetura narrativa, onde os volumes entre ornatos e esculturas dão o tom da sua função. Então, todo aquele que olhasse para o Palácio entenderia a função dele, que era sediar o Congresso Nacional. Idealizou-se, no programa artístico e arquitetônico, que a narrativa da fachada contasse a história do Brasil. Colônia, monarquia e república. Com base na imagem do monumento a Tiradentes, na fachada. A única imagem em bronze que traz o contraste visual com toda a decoração homogênea do Palácio. O grupo Independência é bastante singular por uma questão. De várias. Primeiro que ele parece mármore, mas não é. Ele é uma técnica conhecida como mármore fingido. E é uma das esculturas mais monumentais feitas pelo Brasil à época, utilizando a técnica do cimento armado, que é uma argamata modelada que busca se inspirar nas técnicas de mármore revestido. E, principalmente, pela própria temática que está ali presente. O que nós temos? Dom Pedro I, numa escultura equestre, só que não é um Dom Pedro I tradicional, como nós vemos, por exemplo, no monumento na Praça Tiradentes. É um Dom Pedro I como imperador romano, coroado de louros, com sete imperial, com uma toga do triunfo. À sua esquerda, José Bonifácio, o patriarca da Independência, vestido como um senador romano. E, ao redor do imperador e do patriarca da Independência, diversas alegorias, como a resistência, o patriotismo, e uma alegoria representando o pavilhão nacional, que, à época, era a bandeira do Império, principalmente. Junto com a arquitetura do palácio, esse grupo chamou muita atenção da crítica artística da época. Foi executado pelos artistas Modestino Canto, um artista negro que estudou na França com Paul Andovic, o mesmo artista que viria a executar as mãos e o rosto do Cristo Redentor. E Armando Magalhães Correia, o importante professor da Escola Nacional de Belas Artes. Ainda que isso é feito por renomados artistas, esse grupo sofreu muitas críticas. Era conhecido como o carro alegórico da Câmara dos Deputados, falando que o Dom Pedro I estava como o Bumba Meu Boi, ou Vai ou Racha, na fachada da Câmara. Isso não é aleatório, não é uma crítica esvaziada. Modestino Canto e Armando Magalhães Correia eram grandes decoradores dos carros alegóricos do Carnaval Carioca à época. A arquitetura do Palácio Tiradentes, o Grupo Independência, nos permitem compreender como a narrativa da história brasileira pode sair de uma história tradicional, de uma sucessão de estilos, e integrar boemia e artes plásticas. Te espero no próximo programa para conhecer um pouco mais da decoração do palácio e a sua relação com a independência no plenário. Até lá! E quando se trata de história, o professor Douglas é um arroz de festa, né? Aliás, você sabe o que quer dizer essa expressão? O professor Leonardo Teixeira vai te contar no nosso próximo quadro. Salve mais uma vez aqui no programa semanal Radar Alerj, e as nossas dicas, as nossas explicações, comentários, curiosidades sobre expressões que o brasileiro usa e que muitas delas já têm uma origem bastante antiga que vem se perpetuando ao longo dos anos. Hoje vamos falar na expressão arroz de festa. Disse arroz de festa, embora não seja muito comum entre os jovens, mas antes se houve bastante, disse que arroz de festa é aquela pessoa que está em todos os lugares, todos os eventos, está presente em qualquer ocasião. E muita gente atribui essa ideia de arroz de festa ao hábito também de jogar arroz aos noivos quando saem da igreja. Só que não é essa a origem. Isso aí é um engano. Arroz de festa era como era chamada uma iguaria oferecida desde o século XVI nas reuniões, nos eventos portugueses, em que se oferecia uma cepipe, uma comida bastante elogiada, que era o nosso arroz doce e que era conhecido na época como arroz de festa. Daí você, a qualquer festa, a qualquer evento que se comparecesse, você ia chegar lá e encontrar o arroz de festa. É como se falássemos hoje que é em festa de criança o brigadeiro. Então, uma pessoa que é um arroz de festa, uma pessoa que vai ser encontrada sempre, em qualquer evento, em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Até a semana que vem. E agora a gente vai para o próximo quadro, que é o Cultura em Foco. Olá, gente. Sou Elica Taquimoto, hoje deputada estadual e presidenta da Comissão da Ciência e Tecnologia. Aqui na Lerge. Eu sou também professora de Física, licenciada agora do Cefete, escritora. Eu tenho dez livros publicados e um ganhou o prêmio Saraiva Literatura na categoria Crônicas. Literatura sempre fez a minha cabeça e sobre ela, muito a dizer. Como hoje a proposta é indicar um livro, dentre tantas coisas maravilhosas, eu vou indicar, perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Joana é uma menina muito inquieta e uma mulher confusa e indecisa. Como não me identificar? O livro gira em torno disso, dos pensamentos de Joana, tanto como menina quanto mulher. E na primeira parte do livro, os capítulos se alternam entre a Joana criança e a Joana mulher. E a narrativa se alterna também, da terceira para a primeira pessoa. A narrativa definitivamente não é fácil. Ela é bem complexa e que faz o leitor e a leitora pensar muito, questionar, raciocinar, refletir. Tem que estar afim de viajar com Lispector. Viedade é minha forma de amor, de ódio e de comunicação. O livro é uma autobiografia, porém contada por um personagem. Note-se o quanto Joana sofre por suas dúvidas e por sua vida em si. A Joana criança encanta, você se apaixona pela merguice e quando ela fala que não tem mais o que fazer, mas sempre arranja algo. E a Joana adulta mostra o quanto uma pessoa pode mudar ao longo da vida e perder tudo o que acreditava, ficando só na lembrança. Agora ela era tristemente uma mulher feliz. Olha que lindo. Na segunda parte do livro, as coisas ficam mais sérias e temos somente o ponto de vista de Joana adulta. E nessa parte a narrativa se confunde muito. Hora em primeira, hora em terceira pessoa e às vezes na mesma frase. Joana descobre que está grávida e ao mesmo tempo está sendo traída por seu marido e daí que a situação fica realmente louca. Joana pira e começa a ter pensamentos além de lindos, totalmente confusos. E a bruxa se revela. Dentro de si era como se não houvesse a morte, como se o amor pudesse fundi-la, como se a eternidade fosse a renovação. Lindo, né? Falar desse livro é realmente difícil e ao lê-lo a gente percebe por que causou tanto frisson nos círculos literários. É esse livro de estreia de Clarice extremamente perturbador. Mostra que mesmo tão nova, Clarice já possui uma veia literária extraordinária. A narrativa do romance é quebrada, feita de flashbacks, de memória, de personagem principal que se fundem com o seu dia a dia, com os diálogos com os outros personagens, que na verdade são monólogos. É uma exploração íntima da personagem e seu lado mais obscuro, eterno ao mesmo tempo, sem subterfúgios, sem palavras doces. Esse livro nos faz sentir a sensação que percorre as veias depois da leitura. É de um mergulho tão profundo em si mesmo, tão profundo, que não se consegue voltar à superfície como antes. Eu adoro essas apneias que Clarice me proporciona. Adoro. E a prosa leve discorre com fluência e fluidez nos meandros da protagonista, na sua visão de mundo e interação com os demais personagens. Tudo isso revelou o Clarice Lispector como mais que mera promessa na prosa da geração de 45. É o texto sensível, do imaginário, ora enfrentando, ora diluindo-se aos incidentes reais de Joana. Obviamente, indico a todos, pois é Clarice. Clarice é Clarice, né? Leiam o livro, leiam Clarice Lispector, leiam a literatura brasileira, leiam. Mas observe, Clarice não se lê como entretenimento. Clarice Lispector se lê para aprender a lidar com o inferno que há dentro de nós. É isso. Fica aí a dica para quem quiser se aventurar por esse mundo, mundo, vasto e lindo mundo da literatura. Gostaram da nossa dica cultural? Espero que vocês aproveitem. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo. Voltaremos com o segundo bloco, onde a gente vai ter uma entrevista sobre educação inclusiva. E nessa entrevista, estarão conosco a psicopedagoga Carla Lins e a advogada Maristela Dias. Estou te esperando. Tchau. Tchau. Tchau.